Hoje a gente vai desempoeirar a nossa mesa, tá ligado? Mais anos, hein? Mano, faz muito tempo que a gente não joga um futebolzinho aqui na nossa mesa. Fica fute-mesa, tá ligado, né? Mano, ficou muito tempo parada. Mano, tava... Olha isso aqui. Mano, tá destruído, ficou no tempo. Olha, você podia trocar esse adesivo pra gente aqui, né? Viro, pai, tá ligado. Todo mundo aqui, ó. Quem quer jogar bola aí, rapaziada? Aí, ó. Todo mundo quer jogar bola aí. Ainda não consegue jogar uma bolinha porque mesmo tá, ó. Pra Deus me livre. Mano, hoje eu tenho um desafio pra todo mundo aqui. Hoje a gente não vai jogar bola com a bola normal. Hoje a gente vai jogar com a bola de leite. Nossa, você dá água no joelho. Eu quero ver quem vai conseguir... Eu quero ver quem vai conseguir, rapaziada. Dominar uma bola... Uma bola dessa, tá ligado? A gente vai jogar o futebol de mesa. Só que, mano, com aquela bola levinha... Nossa! Com aquela bola levinha, tá ligado? Então vamos ver qual que vai ser a melhor dupla e vamos ver quem vai conseguir dominar a bolinha, mano. Essa bolinha é muito leve, tá ligado? Ó, esse aqui, mano. Mas a pessoa pode desviar, igual o Renato faz? Ah, não, é na mesa. É. Ah... Vai ser, tipo, tem que dominar... Tem que bater na mesa. Tem que bater na mesa, isso. Aqui. Ó. Nossa. Pega! Nossa, pega na mesa. Traz a mesa. Vamos pegar a mesa. Aí, ó. Vamos trazer a mesa. Então, rapaziada, colocamos aqui a mesa. Mano, é o que tem. Tem dia que a gente tá, tipo, nas melhores condições, tá na melhor, tá ligado? Só que tem dias que a gente tá passando uma dificuldade por causa do serviço coronado. Né? É, foda. Esses caras que é funcionário de carreira, eles podem trabalhar um pouco, mas não tem problema, não. Vamos desabafar. Ó, e é porque vocês não cobram o Renato também. A metade é dele. Pode fazer o... Sai... É o seguinte, rapaziada. Passem as suas duplas, porque esse desafio está valendo 500 reais. Mas, mas não é papo... Quem, então? Renan, é esse? É nóis, então. É nóis. Ah, você vai com a onda, Dani? Você roubou meu parceiro? Ah, seu parceiro? Você é meu parceiro, antes de ser seu parceiro, né? Eu não sei namorar com o primeiro seu. Vem cá, Renan. Ah, não. Vem, Renan. Eu tenho o dobro, chance em dobro? Eu vou ganhar, eu te dou 250, amor. Ah, não, mas esse vai até do Léo, né? Se eu ganhar, eu te dou 500. Se eu perder, você me dá... Que? Dá 500 pra nós. Tá bom, fechou. Você me dá 500 pra eu ganhar? Se você perder, você vai ganhar o topo na primeira. É, valendo 500, é isso? Valendo 500. É, mas não é prêmio, é valendo 500. Demorou, então. Qual a hora? Vai no meu companheiro chegar? Pode começar? 3, 2, 1, 2... Pera aí. Rapaz, como que vai funcionar isso aqui? 5 pontos. 10 pontos. Não, 5 pontos. 5 pontos. Você vai perder no participão? Vai perder rápido? Ei, o Alain! Volta o saque, volta o saque. Pera aí, o que é o jogo? Como que é o jogo? Eu tenho que bater ali, né? Ah, tô bonito. Vai, Renan! Vai, Renan! Vai, Renan! Vai, Renan! Oi! Oê! Vitor, Guiano! O que é o outro? 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 Mano, não sei. Ele vai recuperar, não sei da onde. Mano, ela vai ganhar esse valor. Vai! Viu o saco? É muito leve, mano. É muito lento. 2x0. A Gilda, resalto, pelo amor de Deus. Sabe o que eles tão fazendo? Vai ganhar, né? Sabe o que eles tão fazendo? Eles tão tocando tudo no Renato. Porque essa por Renato é ruim. Você é um pouco, eu sou ruim, né? Não, não, eu falei com você. Não, não, eu falei com você. Não, eu falei com você é bom. Vai! 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 Perdeu 3x5! Perdeu 3x5! Perdeu 3x5! Não, vamos lá, vamos lá! Não, ta furado essa zeg aí! Pera aí, muito leve, mano. Não, ta furado essa zeg aí! Pera aí, pera aí! Que furada! Não, a gente boa! Ela bateu aqui, a gente podia tacar pra você! Lógico que não, não pode! Não, então volta! Essa aí não valeu! Vai com a bolha essa! 3x0! 3x0! Vai! Isso! Vai, vai pro chão! Ai! Você! Ai! Ah! Nossa! Nossa! Tá vendo? Exato! Tá vendo? 3 a 1, Perú, viu? Muito bem! Bora! 3 a 1! Isso! Pegou! 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 Sério! Sério! Não pegou nada! Isso aí eu faço! Aí não! De verdade! Eu quero justo! Eu não tô roubando! Viado! Você tá roubando! Galera, pegou ou não pegou? Não pegou, mano! Eu juro! Não tenho nem ouvir o barulho, mano! Você jogou a bandeira, joga! 3 a 2! O quê? 3 a 2! Vai! 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 Falei! Isso! Viu? Falei! Falei! 3 a 3! Cara, esse negócio é difícil! Falei! Falei! 3 a 3! Falei a bola! Falei a bola! Falei a bola! Falei a bola! Falei a bola pro bobo! Falei a bola! Não! Falei a bola! Falei a bola! Falei a bola! Não bateu aqui! Tem que bater! Aquela hora bateu aqui! Ei! Ei! Coloca o saque então! Coloca o saque! 3x3! O Léo pegou aqui também! Não bateu aqui! Tem que bater aqui! Coloca o replay editor! Ninguém quer ver replay não! Bora! Pega pra frente! Aí é isso! 4! 4! Ganhamos Renato! Renato! Valeu! Valeu aqui embaixo! Por que? Reluca o banco! Não é aqui não! Bata dois pra nós! Quê? Quatro! Pega a bola aí! Já tem que pagar quinto! Vai! Dá o quinto! Dá o quinto! Toma! Já era Renato! Jara! 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 Que isso! Que isso! Manda esquenta isso agora! 5! Sai da frente aí! Vamos lá! É! É, mas a aposta era individual aqui! Era você! E ele! Aqui era... Era... Aqui era... Era no final! Era no final! Foi um pro final! Foi um pro final! Acho que eu estou sendo roubado Não, você tá? Chau, galerinha, mano Seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês Como que joga aqui no site da Blaze E se você ainda nunca jogou, mano Vem comigo que eu te explico no caminho Lembrando, tem que ser maior de 18 anos E jogar com responsabilidade, demorou? Clica no primeiro link na descrição do vídeo E bora, mano Já faz seu cadastro usando o meu código Que é Leo2022 Pra você ganhar bônus de boas-vindas De até mil reais E também 40 rodadas grátis, demorou? Depois que você fez tudo isso Você fez seu cadastro certinho Colocou seu Pix Mano, você vai entrar aqui no site da Blaze, ó E aqui você vai fazer o seu primeiro depósito Lembrando que o primeiro depósito ganha bônus, tá bom? Ó, vem aqui, ó Clicou em depositar Fechou? O depósito é feito pelo Pix E o depósito mínimo é de vintão, rapaziada Mas você pode colocar o valor que você quiser Então bora lá, vamos jogar Depois você colocou o dinheiro aqui na sua banca Já tá com a grana aqui em cima, mano É agora que o bagulho fica da hora Então bora lá, rapaziadinha Vamos jogar o Crash hoje, mano O Crash é um dos jogos mais daoros aqui na Blaze Eu gosto demais de jogar ele, véi Seguinte Como funciona aqui? Aqui é a quantia Vou colocar 500 reais aqui Porque eu tô com 1.253 na minha banca Então mano, já vamos colocar Meio que a metade ali Bora, 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 bora Mano, comecei o jogo E ele funciona da seguinte forma Tá vendo esse gráfico subindo? Toda vez que esse gráfico tá subindo Tá multiplicando o dinheiro que você colocou aqui na quantia E você pode retirar esse dinheiro na hora que você quiser Então na hora que você bem entender Você consegue retirar o seu dinheiro E ele já sobe aqui na banca na hora Vambora, 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 vambora Mano, tomara que tenha boa, hein Chama Começou o jogo, meu dinheiro multiplicando Você pode retirar na hora que você quiser Não precisa deixar subir muito Mano, ó Clicou Retirou Eu ganhei 825 reais Nessa partida aqui, véi Juro Vocês viram aqui Mano, você viu que é só clicar ali, ó É só clicar em retirar Você já consegue retirar Vou fazer de novo pra vocês verem, ó Subiu um pouquinho? Ah, quer retirar 100 reais Pronto Retirou, ó 100 reais de lucro a gente teve, ó 135 Mano, é do jeito que você quiser jogar Se você quiser esperar um pouquinho ganhar 100 reais Se você quiser esperar bastante Ganhar o dobro, 500 reais Se você quiser, mano, deixar até 3x E ganhar, mano, tipo 1.500 reais, tá ligado? É da sua estratégia Demorou? Então bora jogar Que agora eu vou deixar, mano O bagulho subir bastantão Olha, esse aqui subiu, hein Nu Mano, esse subiu até 6x Tá pagando, tá pagando Vambora, vambora Ó, tá subindo, tá subindo Mano, eu vou deixar esse aqui até 2x agora, hein, rapaziada Vamos ganhar mil reais Bora, 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 bora 2x, 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 2x Ai, tirei Uhul Mano, ganhei 1.025, rapaziada 1.025 Mano, já tamo com a banca dobrada Praticamente Tamo com 2.238 Mano, já tamo com 2.000 Começamos com 1.200 Tamo com 2.200 Muito top E, mano, toda hora Tá subindo demais o gráfico Olha isso aqui, mano Tá pagando muito Cê tá doido, véi Crashou no 8, viu? Bora, 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 bora começar Bora começar mais um joguinho Chama Tá subindo Tá subindo Vou deixar subir bastante agora, tá? Vambora, vambora Vem que eu perca essa daqui Vou deixar subir até 3x, vai Hum, perdi Só porque eu falei Colocar milzinho, mano Então bora lá Vamos começar esse jogo aqui, Zezé Mano Bora, bora, bora Vou deixar subir até 2x, hein? Vambora, vambora Sobe, 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 sobe Não pode caixar, não pode caixar Vambora, vambora 2x eu tiro, hein? Ah, vou deixar mal um pouquinho Até 3 3 eu tiro 3 eu tiro Ganhei 3 mil reais, rapaziada Sim Mano, ganhei 3 120 Mano, já tô com 3.800 na minha banca Cê tá doido, tá pagando demais isso aqui Chama Comecei o outro jogo Chama, papai Bora, bora, bora Mano, eu acho que esse aqui vai crachar rápido Vou tirar no 1.5 Ganho aqui, então Ó, quer ver? 1.5 eu vou tirar 1.5 eu tiro, ó 1.5 tirei 1.580 Top Foi pra 2x Pensei que ia crachar E, mano Bora, 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 bora Começamos, começamos, começamos Mano, tem que subir Esse jogo é muito massa, mano Porque quanto mais sobe Olha o dinheiro Você fica vendo o dinheiro subindo, tá ligado? Ó 2 mil eu tirei Mano Olha, tirei na hora Na hora, na hora 2.050 Mano, tirei na hora certa, velho Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar 1.500 agora na quantia Comecei o jogo Eu vou jogar a última nessa aqui Vou fazer a boa E a gente vai jogar, mano Minus O Minus é um dos jogos que eu mais gosto de jogar aqui na Blaze também Mano, é o Crash 1 e o Minus É os meus jogos favoritos, tá ligado? Porque Você tá doido? É onde que eu faço mais grana Bora, 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 bora Mano, 1.500 Vou fazer a boa agora, hein? Bora Sobe Mano, tem que subir esse gráfico Sobe o gráfico Sobe, cara Então quanto mais subir Mais não ganha Bora, 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 bora Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não para, não Tirei Mano, tirei 3.180, Zezé Mano, ganhei Fiz a boa E de verdade mesmo Não seja ganancioso Eu poderia ter continuado bastante aqui Ganhado bem mais, certo? Só que, mano Se eu perco Eu perco 1.500, Zezé Mano, você tá doido? Ganhei 3.180 Tá top demais Minha banca já tá com 7.000 de banca E eu comecei com 1.200 Vocês viram E agora, mano Para finalizar com chave de ouro Eu vou jogar aqui um pouquinho de De Minus, mano O Minus é um jogo que eu gosto muito Porque ele é como se fosse um campo minado, tá ligado? Tudo nesses quadradinhos aqui Que vocês tão vendo aqui, ó Ele é diamante É diamantezinho e tal Tem muito diamante aqui Só que, mano Pra você multiplicar o seu dinheiro Você só pode pegar os diamantes E como que funciona o jogo? Aqui, ó Em Minas Você coloca o tanto de Minas Que você vai querer no seu jogo Por exemplo Tem como você colocar 2 Tem como você colocar 10 Tem como você colocar 20 Tem como você... Mano, você coloca quantas Minas você quiser Quanto maior o número de Minas Mais da dificuldade aumenta E também mais multiplica Quando você pegar um diamante Então você pega um diamante Multiplica Pega outro diamante Multiplica Quanto mais bomba, mais difícil Mais dinheiro você ganha, demorou? Então bora lá Vou explicar na prática como funciona Eu coloquei aqui, ó Duas Minas Mano, vamos jogar De 2 mil reais, ó Tá bem fácil Então, ó Peguei um diamante Peguei outro diamante Peguei outro diamante Peguei outro diamante Peguei o diamante Tá vendo? Eu já ganhei 2.947 Com esse monte de diamante Que eu peguei aqui Mas, mano Como só tem duas bombas Nessa partida Eu acho que vou arriscar mais, ó Ó Ó Mano, já tá com 4 mil Já fiz o dobro, tá ligado? Com dois diamantezinhos só Ó, com duas bombas Perdão Olha isso aqui Ó Mano, já fiz 5 mil reais Tá ligado? Só mais uma Ó 6 mil É, só mais um Ai, 7 mil reais Mano, tá top Olha o tanto de diamante Que eu encontrei Vamos ver onde que tava as bombas Ó, retirei aqui O saldo já subiu pra minha banca E, mano As bombas tava aqui E aqui, ó Muito top, né, mano Esse jogo Esse jogo aqui é sensacional Gosto muito de jogar ele Agora vou abaixar aqui a quantia Pra 50 reais E vou colocar aqui, por exemplo Com 20 bombas É muito difícil, tá, rapaziada? Perdi Vou ler mais uma Se eu encontrar umas duas Mano, vocês viram que com 20 bombas É tipo muito difícil, tá ligado? Então vamos descer pra 10 Ó Chama Aqui já ficou na metade dessa dificuldade Opa Já chama um diamante Achamos dois Chama Mano, já fiz o duplo Coloquei 50 Ai, perdi 50 Mano O que eu gosto de jogar de verdade mesmo É assim, ó Coloquei milzinho E coloquei 4 minas Tá ligado? Esse é o número de minas Que eu gosto de jogar Mano, porque paga bem E eu consigo pegar bastante diamante, ó Tá vendo, ó Já fiz o dobro Ó 2.400 reais Opa 3.000 Mano Só mais um Chama, papai Vai fazer 5.000 reais, ó 6.487 Mano Tá top Vocês viram, mano Eu comecei com 1.200 Comecei com 1.200, rapaziada Eu tô finalizando esse jogo aqui Com 17.000 na minha banca, papai Vocês viram? Vocês gostaram, mano? Esse aqui é a Blaze Eu espero muito que vocês tenham gostado E entendido como que funciona Pra retirar esse dinheiro que você ganhou, mano É fácil É só você clicar aqui nesse bonequinho Clicar em sacar O saque é pelo Pix É o mesmo Pix que você usou fazer o seu depósito Tá bom, rapaziada? Vai cair direto na sua conta Pra você fazer o que você quiser E é isso, mano Aqui na Blaze também tem um suporte 24 horas por dia 7 dias por semana Pra te atender caso você tenha alguma dúvida Demorou, rapaziada? É isso Bora jogar na Blaze Clica no primeiro link na descrição do vídeo E chama, papai Porque eu ganhei Quero ver se você vai ganhar também Bora Rapaziada, é o seguinte Agora a segunda dupla vai ser A Dani e o Anão Contra o Boto BC E o B Max Comprar pra cá, meu parceiro Ferrou Mano, é só R$100,00 Tá bom? Mano, deixa você ganhar Ganha do Renato também Deixa com o pai Eu tô destruindo Deixa com o pai Deixa com o pai Como é que é? Pode dar uma cheirada Qual? No gosto do dinheiro Ó, se você ganhar do Renato Eu sou o rei do gado O Renato já tá na final É o próximo Acabou, já acabou a segunda temporada, irmão Acabou, chegou ao final O museu passado Acabou o rei do gado Acabou, pai Essa é pra mim não ser de novo É, não vai ser Acabou, cara Ah, ladrão Ladrão, safado Valeu Bora 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 Vai Ó, eu vou ser honesto Eu peguei o ativeteu Mas ó, tem um ali Mentira, mentira Nossa, viagem É lá dentro Mentira, você que mandou eu pegar Vai Caralho Um Dois a zero Dois a zero Não, não, eu acho que não valeu Não, não, eu acho que não valeu Não valeu Não valeu, não valeu Não valeu, não valeu Não valeu, não valeu Vou ter que começar a falar não Com o outro É zero a zero Vai Vai, isso Iiii Uou Um, dois a zero pro time do Anão e da Dani Valeu, bota o saco, bota o saco Bota o saco Vai Se eles ganham vai ficar muito fácil De novo Aí, agora foi Opa, vai Anão Aí, ó Dois a um Nossa Ah, não dá um chuteinho Vai Parece muito o Léo jogando nesse time Vai Rala a boca Vai, vai, Dani, vai, Dani Tá a porra, Dani Ah, eu ganhei Não, tem que bater ali Futebol de família Quanto que tá? Dois a zero, Fernanda Tá louco, viado Boto Ai Nossa Tristeza, tristeza, tristeza Não Tristeza é ficar vendo esse jogo O meu do Renato tá bem mais emocionante Ó Não pode pegar com a mão, Dani Eee Repete, repete Isso Ai, ai Vai lá, do lado Quase Essa, véi Vai lá, não Isso Foi, Anão Foi, Anão Eee Fia, que senhora Não é ruim, Viado É que o Anão é outro esporte Ele tá jogando futebol Olha a altura da cesta ali Tem que levantar lá Vai, Anão Vai, Anão Ai, merda Você não pode pegar a mão É o último ponto, vai Desculpa, foi isso? Vai, Maurício De cabeça Nem com a mão Zero Zero, zero Acabou Parabéns, Boto Parabéns, Né, BMX Vocês estão na final Estão na final Estão na final Fechou Renato Garcia e Jota Meu pai Mano, vocês estão Já? Já Você não ganha, ninguém ganha Ah, desculpa Não, não, não Você não ganha, ninguém ganha Tá roubando É isso aí É isso aí, Anão Olha o Anão chutando Não vai lá, não É essa torrada Não, não, não É o parceiro Não, não Não, não 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 Não, não Não dá pra nadar, velho Não dá pé pra ele, Boto Não dá pé pro menino Cuidado E aí, vai buscar a bola Ele dá assim, ó Não dá pé pro menino Cuidado Não, foi roubado Tá certo aí, meu apoio Tumor Tumor, Anão Tumor E agora, como vai jogar? Com mais uma bola Ah Peguei mais uma bola Eu tinha comprado bola reserva, mano Coitado Bora, bota Bota Eu tinha outra bola, bota Não precisava jogar, não Eu vou ter pai dele Eu tinha outra O bota é pai dele Ele sabe o que ele faz, né? É Ah, começou Vixe, Faguinho, mano Eu sabia que eu não poderia ter feito a rifa, gente Eu pedi Não, eu Tá vindo, mano Tá vindo, viu É legalizada, é legalizada É legalizada Ele tá liberado, hein, rapaziada Lá pelo dia 30, aí o Coronado vai soltar uma boa pra vocês Chama Agora que é a palpa de gente grande, hein Vixe Ué, por que a bola começou com eles? Não é, porque não é o ganhador Mas nós também fomos Vai Opa Nossa, agora o bagulho ficou louco A bola de leite é muito... Ô, louco Ô, louco Ô, louco O chifre Nossa, mano Tá muito acirrado Vai, unicórnio Tá muito acirrado isso Ô, louco 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 Meu Deus Meu Deus Ô, mano Muito bom É um a um É um a um É um a um Dá um a um Opa Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Não, olha o que não meia Dois a um Os caras... Os caras tá muito bom, mano Com a bola levinho, ó Ô 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 Aceitou Aqui, ó Não vai pro Twitch Não, é verdade Vocês, aceitou Aquela hora pra contar com nós, né Não, não pode Lembra que aconteceu Nós perdemos um ponto pra vocês Aqui, juro Aceitou, Renato, aceitou Não, peraí, vai ter roupa Não, 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 não Não, não, não Tá bom, vocês ganham Não, só passei assim, beleza Na rodada com vocês Bateu um aqui, ó E daí foi ponto pra vocês É, gente A gente tá chegando pelo certo A gente não tá tentando roubar nenhum O saco, mano Não, tem que botar o saco Vocês perderam Tá Bota a vez que eu perder Bota o saco Ah, cara Tá coronado 3x1, né 2x1 Ah, tá Vai, 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 vai 3x1 agora Tá 4x1 agora 3x1 Agora 4x1 Último ponto Vai, vai, vai Vai, bota Não desiste, não Já era Ganhamos Ganharam Peraí, eu quero outro time Eu quero outro time forte Esse aqui pegou Batei em criança Mas também se roubem tudo Você e o Petrugio Você não é coisa não, rapaz Você não é mais Ganhei 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 Eu acho que o time vai ficar melhor Eu e o Coronado Pode ser então Mas nós dobra a aposta Dobra a aposta O dobra é nada Posso ficar de juízo aqui, Léo? Pode Não, peraí Mas pra mim aceitar Eu vou querer já 200 Porque eu vou parar pro Jota Primeiro na C Não, eu já vou querer 200 Nem começou a tá reclamando já Como assim? Vai Não, não, não Deixa com o juiz aqui Já ganhei 500, irmão Você já tem que me pagar Não, você falou que Não, não Eu quero 200 Eu quero 200 agora Nós ganhou 500 Agora nesse duelo Paga mil Entendeu? Paga o dobro É isso que ele quis dizer Então, vamos perder Mas ganhou 500 Ganhou 500 Ganhamos 500 agora Só que aí se eu ganhar Vocês me dão mil Isso, é isso aí É crazy esse vídeo? Não Não é crazy Então me deixa sem calçada Sem calçada Tá sem calçada Me dá sem calçada aí Não, porque eu não quero ser roubado Dá aqui Jota, ó Eu estou te dando Vai tirando esse roupão Bora, Léo, tô com cedo Vai, Léo, você tá tomando um couro Eu quero 900 agora, tá? Bora Não, vai ganhar esse pouquinho Ganhar mil e três, tá? Vai Vai, vai Vai, vai Você rouba em tudo, né? Vai, vai Vai, Léo Não, Léo, calma, Léo Calma, Léo Calma, Léo, calma Calma Peraí, peraí 1 a 0 pro Léo 1 a 0 1 a 0, não bateu, não Não bateu 1 a 0 pro Léo E aí? Nem vale se pegar Caralho Obrigado 1 a 0 pro time masculino 1 a 0 pro time masculino Você, você, ai Vai, Corona Não valeu Não valeu Bateu, queimou na mesa ali Vamos ver, Milão 1 a 1 1 a 1 Repete o saque esse Sai fora 2 a 1 2 a 0 2 a 1 2 a 1 Valeu, valeu 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Mano, é só o... Mano, é só o... Peraí, dominou essa manobra Joga no câncer aqui, ó Isso, Corona Joga no câncer... Já era, já era Já era Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não pode, não pode rolar É ponto de vocês Igual aconteceu comigo antes E não valeu Então agora é ponto pra eles 3 a 2 3 a 2 pra eles 3 a 2 Hã? Não quero 3 a 2 3 a 2, vem e vai Joga Vai Tá bom Vai Vai De cabelo Olha esse chifre aí 3 a 3 Pode falar que eu perdi também, Juiz? 3 a 3 Você vai perder agora, quer ver? Essa bola é muito leve, velho Mano, é foda essa bola, mano Já era Não, 4 4 Eu acho que ela já rolou no saco Opa, opa Valeu Uau Passou Passou Ela rolou, mas vamos passar Ela rolou Ela rolou igualzinha Passou Peraí, peraí Não, valeu porque a Sky passou correndo A Sky passou correndo ali Para de roubar A Sky passou correndo A Sky passou correndo Atrapalhou o coronado Atrapalhou o coronado Atrapalhou o coronado, viado Atrapalhou do que? Eu peguei a bola de copa Sai Sky Vai pra lá, bebê Vai pra lá Último ponto nosso Ufa Valeu Eeeeeee Justo pelo justo A formiga passou ali Não tem pra ninguém, irmão Esquece Reconheça Vai, eu vou te dar um ponto Vai 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 também, né? Não tem como Pode vir Pode vir quem quiser, irmão Pode vir Você Peraí, peraí Vai Falta aqui, ó Não pode botar Não pode relar na mesa Não pode relar na mesa É verdade Não pode Acabou Ah Nossa moto Viado Quebrou Quebrou Viado Quebrou tudo Viado Ó, deixa O cara é rico o dono dela Nossa, viado Ah, eu vou te pagar os mil já Aí você arruma a moto Nossa Parece que ela é atrás dela Ó Ó Ai 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 É, eu vou deixar esse vídeo por aqui Que ele não deu muito certo E eu vou dar os mil reais já Eu queria fazer uma observação aí Eu também quero fazer uma No começo do vídeo Eu falei que o Renato era ruim Quebrou Eu queria pedir desculpa pra você, viu Rê Você levou ali o jogo Nossa Você levou o jogo nas costas ali, viu Rê Foi graças a você Levou nas costas? Ele leva direto Eu vejo que tudo ele já alcança a banana na boca Aí deu uma afundadinha, né? Viado 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 Quebrou a placa Vamos pagar Posso fazer uma observação? Observação Lógico, viado O Jota é acostumado a jogar com caramujo lá Lá na cidade dele Ele veio aqui pegar a bola e plástico Arruma essa mesa aí Depois a gente vai fazer uma revelação Esses caras aí É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo, deixa o like Eu não pagava, velho Já vai ter um vídeo Já vai ter um vídeo do Léo arrumando as motos novas do Renato Pai, quanto que é uma placa nova de motos? Mil Pai, R$10.000 na empresa do Elton Pois é, então Passou na mão do Elton mais caro, viado R$10.000 R$10.000 R$10.000,00 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 Não, você tá só perdendo dinheiro Que até é muito burro, mano Léo, vai passar o resto? Tchau Eu vou fazer o outro Léo Feix andere R$10.000,00